Tá gravando, ô Iago? Pode ir aí Você escreveu lá? O que você arrumou? Ô, você acredita que não deu tempo? Então vai se virando aí Desse jeito que tá aqui mesmo, na tela aí mesmo Você parou na 18, né? 18 Parou na igual, Iago Eu parou na 17 Então não pode mandar ver Deixa eu ver É, foi ela mesmo Então vai Eu vou pro metrônomo aqui rapidinho Tá A Fátima entrou e o Fátima Oi, boa noite E você? Tudo bem Aqui Eu vou combinar um dia com o César Pra vocês irem lá pegar o instrumento Ele falou Eu achei que nós ia colocar todo mundo Pra ir num dia só Só que aliás É melhor Cada um ir num dia lá Aí eu vou ligar pra ele E Até conversei com ele já E falou que ele e o Valdir Vão lá entregar o instrumento pra vocês Aí eu vou combinar Aí eu mando lá o recado Lá no 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 Pode ser no No grupo lá mesmo Ou então mando no É Lá Pro pessoal do César, tá bom? Só que enquanto você não vai fazendo Que não tá com o instrumento Você pode participar nessa aula Que você vai fazendo o O Pozol, tá bom? Eu te ensino daqui a pouco Tá bom Vai começar aí Tá Posso começar, Nata? Pode ficar à vontade Ah, tá bom Dó Ré Mi Fá Dó Fá Fá Mí Fá 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 Fá, sol, la, mi, la, Fá, sol, la, si. Pode começar nesse Fá aí? Fá, si, pausa, pausa, sol, la, si, do, sol, do, pausa, pausa. Lá, re, si, sol, do, pausa, pausa. Pode ir 18, hein? Também, tá bom. Fá, re, sol, mi, la, sol, fa. Não, sai fora do tempo aí. Mi, la, sol, fa. Vai de novo. Do, fa, re, sol, mi, la, fa. Errei. Do, fa, re, sol, mi, la, sol, fa. Não, não. Não, não. Pera aí, Al. Deixa eu fazer pra você ver. Você vai fazer? Três, quatro, mi, la, sol, fa. Entendeu? Cada uma no tempo. Entendi. Junto, mas separado, quer dizer. Fala, não tem sentido. Vou contar aqui. É no tempo, né? Junto com a batida do metrônomo. Tá bom. Vai de novo. Do, fa, re, sol, mi, la, sol, re. Eu errei. Estudei. Vai lá, João. Deixa o João fazer. Cadê o João? João. João? Oi. Você tá no 17? Na 16, não? Não. Não. Não é 16. Não é 16. Não é. Pode ir? Pode. Do, mi, do, do, mi, mi, do. Pausa, pausa. Re, fa, re, fa, re, fa, fa, re, pausa, pausa. Não. Não, não. O metrônomo fica com ele. Não tem. Vai? Dó, mi, dó, dó, mi, dó, pausa, pausa, ré, pá, ré, ré, pá, pá, ré, pausa, pausa, mi, sol, mi, mi, sol, sol, mi, pausa, pausa. Você está escutando bem o seu metrônomo? Hã? Você está escutando bem o seu metrônomo? Sol. Você está perdendo dele, filho. Presta atenção. Então, se você ver que a nota, por exemplo, vamos dizer nesse dó aí, se você acabou a nota rápido demais, você tem que esperar até o tempo para dar a pausa, pausa. Tem que entender que tudo que você fala é junto com o metrônomo, entendeu? Entendi. Vai de novo. Dó, mi, dó, dó, mi, mi, dó, pausa, pausa, ré, pá, ré, ré, pat, pap, ré, pausa, pausa, Mi, sol, mi, mi, sol, sol, mi, pausa, 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 pá, lá, pá, lá, lá, pausa, pausa, Não é pausa, pausa, não é pausa, não é pausa, não é pausa, mas você está vendo bem. Ah, é a pistola de hoje em dia. Vai de novo. Vai de novo. Dó, mi, dó, dó, mi, mi, dó, pausa, pausa, não é pausa, não é pausa, não é pausa, na última linha vai seguindo a escala como assim é que na 20 vai subindo pela pauta a arte de quando chegar lá é e vamos lá entendeu né você joga videogame um pouco qual jogo você qual eu sei qual é o minecraft minecraft eu não conheço esse nome você já viu com o mario não não Tá bom, deixa eu ter um jogo com o jogo Preste atenção Vamos dizer, vamos criar um jogo musical Cada nota dessa aqui tem um tamanho Você lembra disso? Aí você tem que caber exatamente nas duas batidas Duas batidas e uma batida E junto certinho com o metrônomo Se você errar o tamanho da figura Você perde o negócio todo Que você vai chegar aqui adiantado ou atrasado Você entende? Então não dá pra você correr e nem pode atrasar Você tem que andar junto com a batida do metrônomo Só se você prestar atenção no metrônomo que você não erra Entendeu? Entendi Só que é o seguinte Tem um negócio que acontece com a gente Por exemplo, uma lição grande dela Se você chega até no meio dela Aí quando você chega no final pra lá Você começa a distrair Isso força um pouquinho a cabeça Você começa a distrair Daqui pra cá Aí você começa a atravessar Ou andar mais rápido Aí você vai chegar nas figuras no final Adiantado Ou seja, o que você tem que fazer? Tem que esperar o tempo E pensar em quantos tempos ainda falta Pra você conseguir seguir Você não pode ir acelerando Ou atrasando demais Você tem que ir junto com o tempo Vai treinando Vamos lá, Fátima O seu negócio agora é um pouquinho diferente Você já viu como é que faz? Nós já fizemos junto aí Eu já mostrei pras meninas como é que é Você lembra como é que era? Você coloca o metrônomo Fala pão e papo E depois bate palma Você entendeu? Você lembra? Você quer que eu explique tudo Como é que faz? Eu revi as suas aulas hoje Você consegue fazer então? Você consegue fazer então? Eu acho que sim Então vai lá Põe o metrônomo pra nós aí Pão 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 Pausa Pão Pato Pausa Pato Pão No caso aqui é pau Pão Pão Boa noite, Faldinho E boa noite, senão, se tá bom? Pão Pão Pausa Não, começa de novo Pão 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 Pausa Pão 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 Pausa Pato Pão Pausa Pão Não, que é pão Que é pão De novo Três, quatro Pão 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 Pausa Pão Pato Pão Pausa Pato Pão Pão Pausa Pato Pato Pão Pausa Deixa eu fazer pra você ver Desliga o meu drone Aí Aí Ó Pão 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 Pausa Pão Pato Pão Pausa Pato Pão Pão Pausa Pato Pato Pá Um Pausa Pato Pato Pão Pá Um Entendeu? Pão Pausa Aqui, ó A canetinha tá ruim Aqui é um Pausa Isso Um Pão Um Pão Pausa Pão Pato Pão Pausa Pato Pão Pão Pausa Pato Pato Um Pa Pá, um, pausa. Pão, 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 pausa, pão, pato, pão, pausa, pato, pão, pão, pausa, pato, pato, pão, um, pausa. É pá, não é pá, não? Pô, hoje é vídeo. Treina aí. Tá bom. Vai lá, Iago. Pode ir? Aí, eu vou começar, viu, Nathan? Pode ir. Vou ver seu acerto ali agora. Falou. Do, fa... Oi? Oi? Eu falei nada, não. Ah, tá bom. Oi? Tenta ir para outro lugar, senão vai te atrapalhar. Ah, tá bom. Pronto. Pode ir. Tenta ir para outro lugar. Si, pausa, pausa. Dó, lá, sol, re, dó, si, lá, si, dó. Pasa 19. Tá bom. Nosso senhor. Essa aqui tem que falar pausa, né? É, é difícil, não? Vou tentar aqui. Não é fácil. Pausa, dó, dó, ó, pausa, dó, lá, ó, pausa, lá, é, é, é meio complicado. Não é, não? Vou tentar. Você tem alguma coisa para estudar aí? Pausa, dó, dó, ó, pausa, dó, lá, pausa, lá, é, é, pausa, sol, dó, ó, pausa, ré, lá, si. Ela é confunde. Vai estudar, então. Vai lá, Iago, vai, João. Subi? Não. Não falou. João? Oi. Olá. Você é 18, né? 16. Hum? 16. Deixa eu voltar. Tá vendo, João? Pode ir. Pode ir. Pode ir. Dó, mi, dó, dó, mi, mi, dó, pausa, pausa, ré, fa, ré, ré, fa, fa, ré, pausa, pausa. Pera, mi, dó, mi, dó, mi, dó, mi, dó, pausa, pausa. Ré, pausa, 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 mi, sol, mi, dó, mi, dó, sol, sol, mi, pausa, pausa. Pausa, 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 pausa Pa, pausa, pausa, si, ré, si, ré, ré, si, pausa, pausa, dó, lá, fa, ré, fa, mi, dó, pausa, pausa. E aí, João? Certinho. É sete. Dó, ré, mi, pá, dó, pa, pausa, pausa, ré, mi, mi, pá, sol, ré, sol, pausa, pausa, mi, pá, sol, lá, mi, lá, pausa, pausa, sol, lá, si, pausa, pausa, sol, lá, si, dó, sol, dó, pausa, pausa, lá, ré, si, sol, dó, pausa, pausa. Fala, Fátima. Um, dois, três, quatro. Pão, 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 pausa, pão, pato, pão, pausa, pato, pão, pão, pausa, pato, pa, pa, um, pausa. É pá, um, pausa. Você fala direto. Pá, um, pausa. Pá, um, pausa. Isso. Pão, 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 pausa, pão, pato, pão, pausa, pato, pão, pão, pausa, pato, pato, pato. Pão, pausa. Cá, cá, pão, 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 pão. Isso. Certinho. Aí, na próxima passa agora, você tem que bater palma. pianização. Pode só ouvir um negócio aqui. Bater palma. Mas, Valdir, você não falou nada até agora. Dá pra noite, meu filho. E aí, como é que você está? Precisa de otivar o microfone, não? Você está bonzinho? Está bonzinho, menino? Acho que o microfone dele não tá ativando, não. Agora. Fala comigo, meu filho. Tá bom também? Eu tô bom e tu? Tamo aí, tamo aí. Só na boa aí, tá descansando muito ou tá estudando muito? Tá estudando muito. Deixa eu te falar. Você lembra que a construção, o construto lá de melodia, de cifragem? Você pensa como se fosse número, viu? Eu vou te mostrar aqui. Ô, Fátima, só um minutinho. Só vamos falar isso aqui com o... Só pra ele ver um negócio aqui. Esse cara apetado, não tem melhor você contar, né? Não, né? Não, quer ver? Na escala, o melhor você conta. Aqui, ó. Olha aí o negócio aqui, tá vendo? 5, 8, 3, 2... E você monta os construtos no... Por exemplo, no tom que você tiver. Aí você pode montar esses construtos tudo que vai dar certo, você entendeu? Isso aí eu não tô sabendo. Isso que é assim que molda os improvisos. Eu tô estudando isso aqui. Aqui tá 5, 8, 6, 4, 2, 5, 3, 1. Igual vai ser... Dó maior, né? Sol, dó, fá, ré, sol, mi, dó. Aí você monta o restante em outros tom. Ah, tá. Depois tem que me passar isso. Só que nesse caso aqui... É difícil, viu? Porque eu apanhei demais. Muito complicado, mas é bacana. Mas depois nós falamos lá pra futura, você me fala como é que é. Falou. Então tá bom. Manda no Zá. Tira a foto e manda no Zá pra mim. Eu vou mandar aí. Vou mandar aí. Tá longe. Então tá bom. Olha lá, Fátima. Agora você vai bater palma pra nós lá. Quando chegar na pausa... Na pausa você não faz nada. Você pode falar a pausa ou você deixa ela passar só. Eu faço. Hum? Faço. Faço. Tenta fazer. Você quer que eu faça pra você ouvir? Faço pra ela ver primeiro. Faço pra ela ver primeiro. Ó. Faço. Faço. Não tô ouvindo as suas palmas? Tô ouvindo, não. Oi? Ouvi, não. Entendi. Não ouvi. Não tô ouvindo, não. O que será que deu? Tô batendo palma. Ó. Faço. Pato é duas vezes. Pato. Pato. Tá vendo eu fazendo aí pra você tentar entender? Aí, ó. Faço. Faço. Pão. Pato. Pão. Faço. Faço. Pato. Pão. Faço. Faço. Pato. 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 Faço. Não, Valdi. Aí você ficou fora do tempo. Hum? Aí você ficou fora de mim. Eu não escutei você. É... Desculpa. Não te ouvi. Não, esquece não. É, falando com o Yasmin. Oi, Yasmin. Esquenta a cabeça, não. É... Você, mas... É... A Fátima. O que estão fazendo agora é o... O Pozole, dá bom? Aí daqui a pouco você faz aí. Você entendeu, Fátima? Fátima, eu vou bater duas vezes, né? No quê? Fátima. Eu bato duas vezes. Você vai bater palmas só. Ah, não. Entendeu? Entendi. Vou fazer, para você ver. Eu não estou ouvindo nada. Tão... Tão... Falso. Tão... Falso. Tão... Não. Falso. Não, não. Quando for o pato, você vai bater a palma duas vezes, velho. Ah, tá. Valdir, dá uma olhada na foto aí. Não estou vendo. Estou vendo você. Não, há foto, Márcio. Acabei de mandar aí. O celular? Eu vou sair aqui. Tá. Duas. Tão. Falso. Você está ouvindo? Não, parece que tem uma travada aqui. Só o gola. Falso. Bem, estou ouvindo. Travou, Fátima. Não, não. Não, não. Não, travou de novo. Será que eu estou longe? Chega mais perto. Você está ouvindo o... Tô. Um, dois, três. Tão... Falso. Não. Um, dois, três. Um, dois, três. Passo. Pau. Um, dois, três. Pau. Então, um, dois, três. Você entendeu? O que você falou, você vai bater palma. Não tem... Não é difícil de explicar, não. Você falou pato, você bate duas palmas. Pato. Você falou pato, você bate uma. Entendi. Vai lá, vai lá, João. Eu mandei lá no YouTube. Ah, não, pior que não dá pra assistir enquanto cedo. É, depois eu vou... Fala lá, João. Deixa eu arrumar o meu. É qualquer mesmo? Ah, 18. Dó, pá, ré, só. Mi, lá, sol, fá, mi, dó, ré, sol, mi, lá, si, ré, dó, si. E, pausa, pausa, dó. A pausa, pausa, você tem que falar junto com a batida, João. Você corre na pausa, pausa. Ela pausa, pausa. Ok. É pausa, pausa, junto com o metrônico. Pausa, pausa. Isso. Ok. Do, fa, ré, sol, mi, lá, sol, fá, mi, dó, ré, sol, mi, lá, si, ré, sol, mi, lá, si, ré. Ré, dó, si, lá, si, ré, si, ré, sol. dezenove em E aí 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 e eu vou falar com o senhor pausa do sol pausa do lá pausa lá ré pausa sol do pausa si sol pausa do si pausa dó lá pausa lá sol dó pausa pausa eu sei só um pouquinho mas tá bom a vinte a vinte a vinte a vinte vou explicar você aqui ó E aí E aí E aí vai acabar viu gente daqui a pouco a gente volta quando quando acabar vocês voltam aí e aqui é lá é só você saber lá aqui é só